Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? A série Bárbaros era uma promessa já antiga da Netflix e finalmente chegou no catálogo. E eu te conto tudo sobre ela e, claro, livre de spoilers! Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série com a série Bárbaros. Se você gosta de séries épicas com grandes batalhas, bem assim, é o estilo Game of Thrones, estilo Vikings e muitas outras séries do estilo. Então, essa série, a série Bárbaros, é pra você! A trama se passa no ano 9 d.C., quando as tribos germânicas resolvem se unir para desafiar as forças romanas. E uma grande histórica, uma grande batalha ficou conhecida como a Batalha na Floresta de Teutoburgo, que mudou completamente a história da Europa. E, de acordo com a sinopse oficial da série, no meio dessa treta toda, a gente vai conhecer três amigos que estão ligados pelo destino, pois eles se tornam a força mais importante nessa luta contra todo o Império Romano. E que o caminho deles será marcado por uma dualidade de lealdade e traição, de amor e ódio. E, no final das contas, eles vão descobrir que tudo se passou de um grande teste dramático da vida para testar a amizade dos três amigos. A série é mais uma produção alemã da Netflix, que depois de todo o sucesso que Dark fez, acabou abrindo espaço para outras obras. Tanto que Bárbaros estreou no último final de semana e já ficou no top 1 da Netflix entre as séries mais assistidas na plataforma. E, além de uma fotografia incrível, figurinos maravilhosos, todas as batalhas bem coreografadas, A trama da série foi inspirada em fatos reais, fatos históricos reais. Principalmente no que diz respeito à batalha na floresta de Teutoburgo, que mudou completamente a história da Europa. Porque essa batalha foi grande responsável por formar uma aliança entre todas as tribos germânicas para acabar derrotando as forças romanas. E um dos principais nomes foi o grande responsável por toda essa batalha, por ter proporcionado toda essa aliança, foi um cara chamado Arminius. Teria sido ele que conseguiu formar toda essa aliança entre as tribos germânicas, que depois, posteriormente, foram lá e conseguiram botar um fim no Império Romano, no avanço do Império Romano. Toda a história dele envolve todo um lance de objetivos de vida, porque ele já nasceu príncipe, mas foi sequestrado pelo Império Romano. Daí, ele quis se vingar, ele buscou vingança por toda essa vida. E ali, de acordo com a história da série, ele foi planejando tudo com cuidado ao longo da sua vida, e quando chegou o momento exato, ele conseguiu dar um golpe final e se vingar dos caras que tinham sequestrado ele. O que sou de todo esse contexto histórico que é apresentado na série envolvendo essa batalha contra o Império Romano, tem outras produções que também podem chamar a sua atenção. Como a minissérie produzida pela BBC, lá em 2006, chamada Roma Antiga da Ascensão à Queda, que mostra vários contextos históricos que levaram por todo esse período da queda do Império Romano. Como a revolta dos irmãos Graco, a ascensão do Júlio César, a loucura do Nero, a rebelião dos judeus, as disputas religiosas de Constantino e, então, a queda do Império Romano. Já a produção da HBO de 2005, chamada Roma, lá tem uns períodos que mostram várias guerras civis durante os últimos momentos do Império Romano até a sua queda definitiva. Além das coreografias e da fotografia maravilhosa da série, você vai ver também figurinos muito bem elaborados, figurinos e maquiagens, tanto masculino quanto feminino. Tudo bem elaborado e com fidelidade ao que se tem como referência no contexto histórico daquela época, desde quando eles estavam em suas funções cotidianas, nos seus vilarejos, tanto quanto eles se preparavam para a batalha e durante a própria batalha. E a série Mal História hoje é a gente pedindo se vai ter segunda temporada. Bom, aí é um assunto um pouco mais delicado. Como vimos, nos últimos casos, várias produções acabaram não sendo renovadas, apesar de terem feito bastante sucesso com o público. Tudo porque não basta uma série ser bem recebida. Ela tem que ver se o seu custo se satisfaz dos caras que estão investindo dinheiro na produção daquela série. Por isso, então, nós vamos ter que esperar por boas notícias, esperar mais um pouco para saber se a série vai ser realmente renovada. E para quem não viu, a primeira temporada de seis episódios está disponível na Netflix. E você já assistiu a série? Conta aqui nos comentários o que achou dela. Também não esquece de dar uma passadinha nas redes sociais para não perder nenhuma novidade e nenhuma curiosidade de sua série favorita. E já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. E nos vemos em breve no próximo vídeo.